Fala rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Vamos reagir, vamos assistir juntos o mano da Fox Sports Passando Vergonha? Vamos lá? Só que antes peço para você se inscrever aqui no canal. Já estamos aí batendo a marca dos 10 mil inscritos, então conto muito com a sua ajuda. E deixa o like que é muito importante. Senta o dedo no like para ajudar a divulgar mais ainda os vídeos aqui do canal. Beleza galera, então vamos lá reagir ao mano passando vergonha. Vou botar o foninho aqui, vamos lá. É mano, é só você que está descendo. Alexandre Fraga, o Benjamin Bach, pergunta para o mano, espera, se o River Plate está dando risada do Flamengo. Bora, calma, nós vamos explicar. Você vai explicar por quê? Porque é, semana antes de eu viajar, o Sormânio sabe, o Fábio Sormânio falou, ah, esse papo que qualquer um comenta futebol, aqui ó. Aí esse prego, ontem lá no Estádio 97, o pessoal está narrando o jogo, está bombando as narrações lá, a galera curte pra caramba, o mano que trabalha lá estava comentando. Eu fiquei 18 anos trabalhando lá com o meu menino, com o Sombra, com o Domênico, com o RG. Duas décadas eu te conheço. E aí, vejam, Flávio Jomes, a Pérola e Maurício Borges, vírgula, o mano, ontem quando estava 0x0, olha o que esse jumento falou. Então se o Corinthians vencer, independentemente do que aconteça lá, o Corinthians volta para o G6. O mano, ele é um cara de convicções. Esse é o mano que a gente conhece. O mano é meio exagerado, mas o Corinthians não faz jogo, na minha opinião, para vencer, mas também não faz para perder também. Não, para perder não. O resultado 0x0 aí está bacana. O River Plate deve estar dando risada nessa partida, Porto. O River Plate deve estar falando, isso daí é o Flamengo? Não, mano, é, o Flamengo não é nada disso, não. O jogo está justo, olha lá. Lá vem que aperta o Ribeiro, levantou sozinho, a rascaeta na cara do gol. O Cássio! Foi o pênalti. Olha aqui, olha aqui. Viu o Pipo? E aí, fala as bobagens aqui, Pipo. Vai pro ar, não tem mimimi não do mano. Não, mas até então... Parabéns pela sua visão de futebol. Não, mas até então... Realmente, o River Plate deve estar dando muita risada. Muita risada. O River Plate deve estar chorando, teve isso que o Flamengo fez com o Corinthians ontem. Eu me embaso aqui na postura. A postura de Fábio Sormani e Oswaldo Pascoal. Pera, pera, pera. Eu não, não me meto no rolo, não. Você também, você falou, você tinha razão. Você me mandou uma mensagem, não. Não, 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 nem você está sabendo disso. A frase do ano, e não acabou o ano, esse homem, ainda tem muita coisa pra acontecer. A frase do ano. O River Plate deve estar dando risada do Flamengo, parabéns. Sim. Mas eu me embaso aqui no comportamento que Oswaldo Pascoal e Fábio Sormani têm também quando comentam jogos. Não, você tem que ser contundente. Não, você tem que ser contundente. Você tem que ser contundente. Não, óbvio que eu... Ele vai jogar o que eu faço. Gente, eu assumo o que eu faço. O legal desses programas, rapaziada, o legal desses programas da Fox Sports é que eles nos trazem muita alegria, porque esses caras são mesmo uns palhaços. Mano, Sormani, aquele pequenininho que eu não lembro o nome dele. Esses caras são comédias demais. É bom que traz conteúdo pra gente aqui se divertir juntos no YouTube, né? Não é verdade? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve aqui no canal, beleza? Deixa seu like, compartilha e ativa o sino das notificações pra você não perder nada aqui do canal. Então é isso. Um forte abraço. Saudações.